Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Você sabe o que é recuperador de calor ou como também é conhecido, roda entálpica? Se não sabe, fica aí que é exatamente essa a nossa palavra do glossário da manutenção predial de hoje. Mas antes, aproveita, se não tá inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho pra ser avisado toda vez que é o de novo, e bora lá entender o que é isso aí. Recuperador de calor, como o próprio nome diz, ele tem por finalidade recuperar parte da energia térmica do seu ar-condicionado que vai ser desperdiçado. Como assim, Felipe? Ficou um pouco compuso isso. Pensa o seguinte, você sabe aqueles condomínios comerciais que não tem janela? Para que o ar-condicionado dentro daqueles prédios esteja em boas qualidades, ele precisa ter uma quantidade máxima de CO, CO2, existe um controle que é feito dentro ali daquele empreendimento. E pra que aquele ar não fique viciado? Porque imagina só, não tem janela. O ar que tá lá dentro é o ar que continua. Um monte de gente respirando, o ar fica saturado, fica viciado. Então, precisa ser extraído parte desse ar-condicionado e injetado ar novo, que se chama renovação de ar. E quando você faz isso, você pega o ar-condicionado que tá geladinho dentro do prédio e exaure, joga fora. O recuperador de calor tem como finalidade pegar essa temperatura do ar-condicionado que tá sendo desperdiçado, que tá sendo dispersado pro tempo, e recupera quando você coloca ar novo. Eu vou mostrar pra que fique melhor aqui. Veja só. A roda entálpica, ou recuperador de calor, é conhecido com esses dois nomes, funciona da seguinte maneira. Aqui dentro, imagina só que aqui tá o seu prédio. Então, você tem o ar-condicionado aqui dentro viciado, é o ar que tá saturado. Então, você tem o exaustor aqui, esse exaustor pega esse ar, joga fora. Quando esse ar tá sendo extraído, ele passa pela parte de cima da roda entálpica. E depois, você tem um ventilador aqui, que pega ar novo, ar externo, e passa pela roda entálpica e joga pra dentro do prédio. Pra quê? Pra poder fazer a renovação pro seu ar não ficar saturado. Aqui, são duas casas de máquinas diferentes. Então, aqui em cima é uma máquina, aqui embaixo é outra casa de máquinas. São ambientes separados, pra que não tenha mistura do ar. O que tá saindo, sai mesmo, e o que tá entrando, entra ar puro. E aqui, ó, essa roda entálpica, ela gira. Tá vendo esse sentido? Ela faz esse giro. Quando o ar fica passando aqui, essa parte de cima fica geladinha. Ela esfria. E o ar que tá entrando, que tá quente, vai passar pela roda entálpica que tá geladinha. Então, quando ele entra pra dentro do prédio, ele recupera um pouco daquela energia térmica do outro ar que você tirou. Deu pra entender? Então, quando você tira o ar externo, ele passa por uma roda, que ela é feita de um material específico, que retém esse frio, retém esse calor ali dentro dela. Depois dessa parte que tá geladinha, vai pra baixo. Quando entra ar novo, ele passa por ali e tem uma queda de temperatura e entra pro prédio. Isso pode parecer pequeno, bobo, mas gera sim uma economia de energia pro empreendimento. Olha aqui, ó. Nesse esquema fica mais claro de entender. Então, esse círculo é a roda entálpica. Aqui, tá o ar que tá sendo exaurido do seu prédio e tá sendo jogado fora. Quando ele passa por aqui, tá vendo que a roda tá azulzinha? Olha só, tá meio... tá mostrando que tá geladinha. Então, o ar que tá gelado passou, vai pro ar ambiente. E aqui, você faz o insuflamento de ar externo. Então, você coleta o ar da rua, passa por ela e quando ele entra, ele já entra um pouco mais frio do que estava lá fora. Essa é a função. Esse é a roda entálpica ou recuperador de calor. A carinha dela é mais ou menos assim, ó. Essa aqui é a cara dela. Esse lado fica em uma casa de máquina e esse lado fica em outra casa de máquina. Não se mistura. O ar passa por aqui, é ensufado, vai pra fora. E o outro vem aqui e entra pro prédio. Beleza! Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se por acaso ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve. Clica no sininho pra ser avisado toda vez que eu de novo. Curte, comenta, deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Compartilha pra que chegue no maior número de pessoas possível. Forte abraço. Até a próxima e... Fui! 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 Amém.